O que é o meu nome? O que é o meu nome? Diga-se mais rápido. O que é o meu nome? O que é o meu nome? Minha primeira ordem nesse cargo vai ser garantir que crianças de todos os reinos sejam bem-vindas até o País das Maravilhas. Não! Isso é pra Princesa Red. A Rainha de Copas! Eu esperei anos pra ser convidada de volta. Você sempre disse que Auradon é horrível. Mas com a minha filha lá, pode deixar de ser. Espera aí. Você jura? E vista alguma coisa respeitável. Bridget é sua majestade real agora. Deve ser a Princesa Red. Eu sempre me maravilhei com as histórias de lá. Devia passar lá qualquer dia. Eu te apresento pro Jabberwock. O que é um Jabberwock? Um monstro que come garotas irritantes. Bibidi-bobbidi! Não! Estão agindo como se nunca tivessem visto um golpe. Isso é loucura! Algum dia você vai me agradecer. Nunca me ajoelharei para uma tirana. Cortem a cabeça! Vai ficar tudo bem. Então você quer mesmo impedir sua mãe? Como a gente resolve? Isso. É uma máquina do tempo. Tá zoando? Tô com cara de quem tá zoando? A gente pode voltar pra salvar minha mãe. Onde a gente tá? Onde não? Quando? Mãe? Você é a Bridget, do País das Maravilhas. Sou eu. Quer um abraço? Eu ainda não acredito que a minha mãe escondeu o fato de que ela era legal. Temos que garantir que ela continue assim. Ela é a irmã caçula da Ursula. Obrigada. De nada. Por todos eles. Isso é antes da minha mãe virar... Minha mãe? A gente só tem uma chance de acertar. Escuta a cara de Lula. Talvez ela nem ligue tanto. E eu vou destruí-la! Vai ver ligou. Eu devo avisá-la. Quando alterar a malha do tempo, consequências imprevisíveis podem acontecer. Desculpa. Esse é o Espelho Encantado? O que ele faz? Ele te mostra o futuro. Você já olhou? Não. Por que eu ia querer estragar o futuro? Tenho certeza que vai ser lindo. Tudo?